Hoje vamos falar da imbaúba mais conhecida como árvore da preguiça. Essa árvore, o bicho da preguiça e alguns pássaros se alimenta do seu fruto. Ela é muito boa para quem tem pressão alta, aí baixando a pressão e quem tem diabetes também pode estar controlando aí o diabetes e também é boa para tirar pedra dos rins. Quem tem pedra nos rins, toma a água da casca da imbaúba, coloca numa garrafa pet e põe na geladeira e vai tomando aí todos os dias, toma à vontade, toma no lugar da outra água, só bebe a água da casca da imbaúba, por uns 15 dias aí você não vai mais ter pedra nos rins. Ela elimina todas as pedras e pode tomar aí sempre, 30 dias ou mais, vai estar aí controlando a pressão alta pedra nos rins e o diabetes. E também não vai mais ter pedra nos rins, pois vai ficar totalmente limpo. Então fica aí essa dica aí para quem tem esses esses problemas aí de pressão alta, pedra nos rins e diabetes. E também é boa para o coração, aí desinchando o coração, quem tiver com o coração aí inchado, é muito bom. Fica aí essa dica da imbaúba aí para vocês. Fica aí Tchau.